Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco. Bom, Gotas de Lágrima é uma valsa que ela foi composta pelo poeta e músico mineiro Mozart Bicalho e depois que ela foi lançada, vários violonistas brasileiros regravaram essa música, porém um dos que mais deu ênfase nessa peça foi o violonista Dilermando Reis, que tocava ao vivo na Rádio de Brasília, foi um grande intérprete e influenciador no violão, na linguagem em geral do violão brasileiro e além de tocar ao vivo na Rádio de Brasília, ele também era professor do Juscelino Kubitschek, do Presidente. Bom, então bora lá, eu estarei tocando um arranjo. Algunas ornamentações não fazem parte da escritura original da peça porém sempre tentando ao máximo ser leal à proposta do compositor. E aí 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 Amém.